Meu marido, com ciúme desse mega ré aqui, ele tirou minhas pernas com a foice. Eu não esperava, ele falou pra mim que ele tinha um presente no dia do meu aniversário. E eu não sabia. Aí ele já tinha molado a faca, o facão e a foice. Aí quando ele chegou no dia do aniversário, ele me chamou pra dentro de casa pra mim dormir. Aí eu falei que eu não ia dormir, que eu não tava com sono. Aí eu fui pra casa do meu tio. Quando eu vim da casa do meu tio, ele tava na cozinha. Aí ele falou assim, você não vai fazer a comida? Não. Eu falei, não, vou só limpar a casa aqui. Aí eu limpei a casa, ele ligou a torneira pra encher a caixa e mandou eu fechar a torneira. Aí eu fui. Quando chegou lá na torneira, ele bateu no meu ombro e falou que ia me matar. Eu olhei pra ele e dei risada. Eu falei, cão que late não morre. Aí ele, quando ele assustou com o meu cachorro, eu corri. O portão tava no cadeado. Eu passei por debaixo do arame. Cheguei na casa de uma colega minha, próximo, e pedi ajuda. Aí ela virou família que não ia abrir não por causa dele. Eu falei, não abre. Abre que ele vai, não vai fazer nada. Só que no meio tempo que eu pedi pra ela abrir, ele já tinha me cortado. Eu não senti, eu não vi na hora que ele me cortou. Aí a menina dela, da vizinha que tava no portão, falou, Cida, a sua perna. Aí eu falei, que perna? Minha perna tá aqui. Não, Cida, a sua perna. Aí quando eu olhei pro chão, a vala, e a outra perna minha lá. Uma tirada e a outra em mim. Mas porém tava toda esbagaçada. Aí eu olhei pra ele e falei três vezes o nome dele. Então, você me cortou. Ele, eu não vou. Eu falei, por que você não mata logo? Aí ele virou e falou assim, matar eu não vou matar não. Aí, se você não for minha, você não vai ser de ninguém. Ele pegou eu pelos cabelos, me jogou de contra do posto. Ali ele tirou o facão e disse que ia tirar meus braços. Só que nesse meio tempo ele pegou a faca e passou nos meus braços. Nos meus braços e nas minhas costas. E chegou no meu imbigo e me cortou. Aí ele virou e falou assim, aí eu fiz gesto pra ir atrás dele. Ele falou assim, não vem não, que a areia tá fofa. Senão vai dar infecção, você pode morrer.